Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende Nosso convidado de hoje é o Padre Simão Silenil Padre Simão, seja bem-vindo mais uma vez ao TV Atende Olá João, alegria nossa poder estar aqui Conversando com você Também com os telespectadores Dentro desse programa TV Atende Padre, a igreja vive um momento especial Com a Semana Santa As comemorações em Andrada já estiveram nisso Tivemos aí o sábado de Ramos O Domingo de Ramos com Precessão A Benção dos Ramos E durante essa semana uma programação Diversificada Para relembrar esse momento importante Para a igreja, né? Com certeza João, a Semana Santa É a semana maior Na liturgia da igreja Porque nós celebramos o mistério Da nossa salvação Realizado plenamente Em Jesus Cristo O mistério da sua paixão Morte e ressurreição Toda a nossa caminhada de fé Nossa caminhada litúrgica Culmina no Tríodo Pascal Ou na Vigília Pascal Que nós vamos celebrar Nesta semana Então, nessa Semana Santa Iniciando no Domingo de Ramos Nós revivemos os últimos passos De Jesus Antes da sua morte E da sua ressurreição Qual que é importante Estas pessoas participarem Nesse momento na igreja Muitas vezes Ah, a Semana Santa É uma semana importante Mas as pessoas deixam de lado Esse momento E só pensam na festa Que vai acontecer no domingo Então, na verdade A igreja tem até insistido E se preocupado com essa questão A Semana Santa Mesmo a Sexta-feira Santa Não é um feriado Como outro feriado qualquer É importante que o cristão católico Valorize e dedique esse tempo Para Deus Para fazer também A sua oração A sua identificação com o Cristo Celebrando Trazendo para a sua vida Para a vida da sua família A vida do próprio Deus A vida do próprio Cristo Então, para nós Cristãos católicos A celebração da Semana Santa Ela é fundamental Na nossa vida E ela deverá marcar A nossa caminhada Durante o ano Então, uma Páscoa Uma Semana Santa Bem celebrada Uma Páscoa Bem celebrada E bem vivida Vai nos dar forças Para viver bem Todo ano Para a gente viver bem A fé E participação Na vida da comunidade Porque a celebração Da Páscoa É passagem Do pecado Para a graça Da morte Para a vida E da tristeza Para a alegria Então, vale a pena Celebrar bem A Semana Santa Colocando realmente Como centro Colocando Cristo Como centro Da nossa fé Dando sequência A programação Da Semana Santa Em Andradas Nesta terça-feira Acontece a procissão Do encontro Isso A Semana Santa É uma semana Feita de momentos Oportunos De oração Comunitária Nós vamos ter Aqui a realização Nós somos Em três Padres Que trabalhamos Aqui na paróquia Mas teremos Temos também Durante esta semana A ajuda Do Padre Mauro Redentorista Ele está Mais diretamente Lá no Campestrinho E durante Desde o domingo Nós já iniciamos Com a celebração De ramos E várias procissões Com a participação Do nosso povo No dia De amanhã Nós teremos Na terça-feira Nós teremos A procissão Do encontro Que ela é Já tradicional Na nossa Na nossa cidade E tradicional Também Na piedade popular O encontro Do Senhor dos Passos Com Nossa Senhora Das Dores A igreja usa Essas duas imagens Para retratar As dores da mãe E as dores E o sofrimento Do filho Então nós vamos sair Com a procissão É uma procissão Lá do Alto da Serra Na igreja de Santo Expedito E outra saindo Ali da escola Doutor Alcides Mosconi Uma com a imagem Do Senhor dos Passos E outra com A imagem Nossa Senhora das Dores Toda a população Pode participar Desse evento também Com certeza Nós convidamos Todos para participar Durante esses dias Também Segunda Terça E quarta-feiras Nós vamos ter A celebração Da penitência Às cinco e meia Da manhã É também o momento Mais forte E intenso De oração Na quarta-feira Nós teremos a missa Com a unção Dos enfermos Às quinze horas Na matriz Como também Teremos A unção Dos enfermos E a missa Na igreja Santa Rita E no NASA Às dezenove horas Na quarta-feira Na quinta-feira Quinta-feira Tem início Trito Pascal São três dias Mais intensos De oração Na quinta-feira É o dia Do lava-pés Da santa ceia Então nós vamos ter Primeiramente Lá em Pouso Alegre A missa Presidida pelo bispo Onde o bispo Abençoa os santos olhos O olho do batismo O olho do crismo E o olho dos enfermos Na missa Das nove horas Na catedral De Pouso Alegre Também nessa missa A participação De todo o povo Todo o povo é convidado Para participar dessa missa E aqui em Andradas Também Uma experiência bonita Já de longa data Que é A ceia pascal A celebração Da Santa Ceia Do lava-pés Das crianças Às dezesseis horas Então nós convidamos Todos para Também participar E prestigiar Essa celebração Das crianças E às dezenove horas A missa Da Santa Ceia Do lava-pés Tanto na Matriz Quanto na Vila Euclides E na igreja Da Santa Rita Lá na Vila Leandro E na sexta-feira É o dia da paixão De nosso Senhor Jesus Cristo A igreja guarda A sexta-feira santa Como um dia de Penitência De jejum E de abstinência De carne Por respeito também Aí A morte de Jesus E também Em sinal da nossa Do nosso sacrifício Da nossa Penitência E do nosso desejo De conversão Então teremos O dia todo De oração Na sexta-feira Começando Às cinco da manhã Com a Via Sacra Lá para O Jardim Panorama Também na sexta-feira santa Acontecia em Andradas A encenação Da morte e ressurreição De Jesus Esse ano Tem novidade Isso Nós vamos fazer Uma experiência Diferente este ano Nós vamos Nós estamos dando aí Uma importância grande Para que todos Possam participar Da celebração Das quinze horas Tanto nas comunidades Que tem aí A celebração Da paixão De Jesus Como também Aqui na cidade Onde nós já citamos Mas às dezenove horas Em frente da matriz Nós vamos ter este ano O sermão das sete palavras E nós vamos ter Uma apresentação Do grupo das quatro É uma homenagem Uma poesia Declamação De uma poesia É uma poesia Muito bonita E de um autor Português Da literatura Portuguesa É no topo Do calvário Então essa Essa encenação Essa apresentação Desta poesia É em quatro vozes Será feita Na frente da nossa igreja Onde também teremos Alguma apresentação De músicas típicas O canto de Verônica E também Uma apresentação Da Santa Cruz É o dia da Santa Cruz É a sexta-feira Da paixão A sexta-feira santa E logo após Certamente Essa apresentação Deverá durar Um período de uma hora Depois Por volta de oito Oito e trinta Nós vamos sair Com a processão Do enterro Acompanhando O esquife Do Senhor Morto Como fazemos Todos os anos É com as luzes Né das velas E fazendo Essa nossa homenagem Ao Cristo Que deu a vida Por nós No domingo Acontece já De manhãzinha E o texto dos homens Que é no sábado Para a Páscoa Ser no domingo E depois também Tem aí É a Missa da Aurora Isso Nós vamos Né O texto dos homens Costuma ser No sábado Mas justamente Porque nós estaremos Aguardando a Vigília Pascal Então o terço Ele não será no sábado O texto dos homens Será no domingo Às cinco e quinze Da manhã Na Igreja Matriz E às seis horas A processão da penitência Com a Missa E como nós vamos fazer A Missa às seis horas Nós não teremos A Missa das sete e meia Na Matriz E essa Missa da Aurora É uma Missa festiva Onde nós também vamos Com o andor Do Cristo ressuscitado O Cristo glorioso E nós temos Uma imagem nova Que a paróquia ganhou E uma imagem muito bonita Do Senhor ressuscitado Então nós vamos Abençoar essa imagem E vamos sair com ela Na processão da ressurreição No domingo No dia cinco Então nós convidamos A todos para participar Desta homenagem Desta festa Que é a festa da Páscoa Para nós cristãos católicos É a maior festa Da nossa fé E essa Missa da Manhã A Missa que nós chamamos Da Aurora No domingo Ela termina com o café da manhã Onde as pessoas Levam as coisas Para serem partilhadas Ali em frente da Matriz Então vale a pena Você também participar Tá certo Padre Simão Agradeço a participação Até a próxima oportunidade Eu que agradeço Essa oportunidade Concedida pela TV Andradas E desejo Em nome também Da paróquia Dos demais padres Que trabalham comigo Padre Arquimedes Padre Nelson Também o Padre Mauro Que está lá no Campestrinho Desejo a todos Uma feliz e Santa Páscoa E que todos possam fazer Uma experiência De verdadeira alegria Que vem do nosso Deus Deus abençoe a todos E feliz Páscoa Começando a TV Atende Com o Padre Simão Cirineu Tchau 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 Tchau